O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, participou de um encontro com o governador Cláudio Castro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, empresários e lideranças de todos os poderes do Estado, que fizeram um balanço deste ano e apresentaram perspectivas para o desenvolvimento das indústrias. Na abertura do encontro que aconteceu nesta quinta-feira na sede da Firjan, o presidente da federação elogiou o trabalho da Alerj, que, segundo ele, vem contribuindo para o desenvolvimento de diversos setores do Estado e destacou a criação do Fundo Soberano como marco da modernidade e preocupação com o futuro. Tal iniciativa, já devidamente aprovada, constitui no marco de modernidade, de correta preocupação com as próximas gerações, na linha de que fizeram alguns países sérios, batejados pela sorte de ter uma fonte de riqueza como o petróleo, ao passo que outros países não souberam pensar no futuro. André Siciliano, presidente da Alerj, falou sobre as mudanças na concessão do Santos Dumont para evitar o esvaziamento do Galeão e demonstrou preocupação com o aumento do gás encanado. O Estado vive, como eu disse, uma janela de oportunidade. O Estado precisa pensar além dos royalties e participação especiais. Então, o Fundo Soberano é fundamental. Mas o que temos de novo aqui hoje é o encontro dos poderes judiciários, executivos, legislativos com a indústria, com a Firjan. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma unidade na defesa do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei também em relação a algumas batalhas que teremos nos próximos dias, nem meses, dias, que é a questão do preço da molécula do gás, na virada do 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro de 2022, e também a questão do aeroporto Galeão e Santos Dumont. Então, são duas batalhas que o Estado precisa estar unido, todos os atores, a sociedade organizada, para que a gente possa fazer o lobby do bem. Nada mais é que defender o direito do Estado do Rio de Janeiro. O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado, apresentou um balanço de 2021 e destacou projetos complexos que envolvem o regime de recuperação fiscal e também o projeto Reviver Centro, que resgata o centro do Rio. Nós aprovamos o Reviver Centro, um projeto que resgata o nosso pulmão da nossa cidade, que é o centro da cidade, esse pulmão cultural, econômico, social. Aprovamos também um projeto importante, reconvenção de imóveis tombados e preservados, que dá a possibilidade, desde Santa Cruz até que o centro da cidade, os imóveis serem transformados e serem utilizados, dando vida aos bairros, sem deixar de preservar o patrimônio. Aprovamos medidas muito delicadas, de discussões complexas, que foi a reforma tributária, que tem um desafio grande, a questão do ISS. Aprovamos também o regime fiscal. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ressaltou a produtividade do tribunal e disse que 60% dos projetos têm gratuidade de justiça. A gente precisa estar sempre perto da sociedade, dos mais desfavorecidos. O tribunal conta com 60% dos seus processos em gratuidade de justiça. Ou seja, apenas 40% são pessoas que aportam recursos nas custas processuais da taxa judiciária, que servirão para manter o poder judiciário. A gente tem essa necessidade de garantir para os próximos anos uma boa prestação judicial. E para isso a gente precisa de recursos. Por isso que eu fiz referência à nossa lei de custos, recentemente aprovada por conta da sensibilidade do presidente André Siciliano, do governador Cláudio Castro, que nos garantirá para frente uma boa prestação judicial. O governador Cláudio Castro falou sobre a importância da união entre os poderes. Primeiramente, isso vem coroar o que a gente tem feito ao longo desse ano. Em todos os discursos, tanto os meus, quanto o do presidente André Siciliano, quanto o do presidente Henrique Figueira, a gente tem falado quanto essa união, esse processo de pacificação do Rio de Janeiro tem sido importante para essa retomada econômica. E hoje acho que a Fijan, oferecendo esse almoço para nós, entende que essa união tem sido realmente preponderante para a vida da indústria. Então é fundamental que a gente faça e muito importante quando a cadeia produtiva entende que o que a gente está fazendo é para melhorar a vida deles, que esse é o grande fundamento do servidor público. Música Música